Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a este evento que se chama Precisamos Falar Sobre. Este evento tem como proposta tratar uma série de intervenções tematizando sobre a mulher e as múltiplas violências sofridas nos mais variados aspectos no contexto da contemporaneidade e também da pandemia no Brasil. Ele se trata de uma proposta do NITEPAC de tratar essas temáticas em comemoração ao mês da mulher. Então, você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, aproveite esse espaço de discussão que se trará nesta noite e para iniciarmos então aqui a nossa cerimônia de abertura, gostaria de convidar a professora doutora Fabiana Brinjel, pró-reitora do NITEPAC, para que faça a abertura então deste evento. Boa noite a todos, que alegria estarmos juntos em comemoração durante essa semana ao Dia da Mulher. Você, mulher tão especial, presente de Deus na vida dos homens, né? E, obviamente, os homens também, presente de Deus na nossa vida, somos parceiros. Então, é extremamente importante que nós estejamos juntos para comemorar, para lembrar, relembrar, presentear, né? Com as palavras da professora Liege. Então, neste momento, queria agradecer a presença de todos e todas vocês, também do professor João de Deus, a professora Priscila, organizadora desse evento, junto com o professor Francisco, da equipe UNITEPAC, também, que está aqui junto, nos ajudando na transmissão, na organização do evento. Ele foi preparado com muito carinho, serão, na realidade, séries de palestras, começando com a professora Liege no dia de hoje, mas palestras imperdíveis. Então, que bom que você está aqui conosco. Sinta-se, sim, empoderada, você é mulher, porque você é uma obra-prima de Deus. E você faz parte, né? De uma grande mudança neste mundo. Sem você, muitas coisas não teriam acontecido. Ou seja, a mulher com o seu jeitinho doce, meio, com a sua inteligência, sabedoria, com o seu jeitinho de resolver as coisas de uma maneira simples, mas de uma maneira bastante dedicada. Você, sim, faz a grande diferença neste mundo. Que bom que estamos aqui, neste momento, reunidos para ouvirmos Liege, para aprendermos mais ainda com ela e para, sim, continuarmos nos empoderando, realmente tomando ciência da nossa capacidade, daquilo que a gente pode, sim, contribuir para a melhoria da nossa sociedade. Então, que bom. Parabéns, todas nós, mulheres, que possamos estar juntas mais vezes, ou seja, em mais oportunidades. Nessa noite, sintam-se todas abraçadas, carinosamente. Esteja aqui conosco, neste momento, nas demais palestras, porque podemos, sim, juntas, aprendermos mais e continuarmos colaborando para que essa sociedade reconheça, realmente, de fato, o papel da mulher e a importância dela. Um grande abraço. Estaremos juntas aqui, juntos aqui também, participando e aprendendo cada vez mais. Um grande e forte abraço a todas e a todos também que estão aqui conosco, contribuindo e para esse aprendizado também. Um beijo, gente. Nós agradecemos a acolhida, professora Fabiana, e com muita satisfação que também convidamos para uso da palavra o professor doutor João de Deus Leite, que é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Demandas Populares e Dinâmicas Regionais da Universidade Federal de Tocantins, e também é parceira na organização e realização deste evento. Boa noite a todas e todos. Com grande satisfação que a gente integra a este evento, a gente soma esforços para estabelecer uma série de interlocuções sobre a temática da mulher e algumas questões que são constitutivas dessa temática. Eu falo aqui em nome do programa que ocorreram, que é o PPG-DIRI, e eu gostaria de destacar que a presença constante das mulheres na pós-graduação, e fazendo um recorte específico do nosso programa, se a gente pega o corpo dissente, a gente vai perceber que 62% são mulheres e 38% são homens, e nós temos também no nosso corpo docente algumas mulheres, a professora doutora Thelma Pontes Borges, que estará com vocês no dia 19 do 3, a professora doutora Tatiana, a professora doutora Sabrina, a professora doutora Lilia e a professora doutora Solange. Tudo isso é para dizer que esse espaço de interlocução que se inicia hoje, ele tem que ter muito menos uma visão romântica e muito mais uma visão em que as questões de resistência, de luta e de engajamento se dêem. Então, é nesse sentido que a gente gostaria de destacar a importância da temática, que precisamos falar sobre, é preciso unir esforços para que a gente, do ponto de vista da ciência, a gente acentue cada vez mais a temática, discussões, intervenções, que é a proposta deste evento, intervir, ainda que de maneira pontual, ainda que a gente não vá conseguir dimensionar os efeitos, mas é preciso a gente se lançar para esse lugar simbólico. E ainda nessa toalha, eu gostaria de destacar que a gente já vem também realizando trabalhos, pensando a relação entre as mulheres e o trabalho. Então, é nesse sentido que eu gostaria de agradecer a UNITEPAC, em nome da UFP, representando aqui duas instituições que se lançam a essa proposta de estabelecer uma interrupção sobre as mulheres, sobretudo nesse mês simbólico em que a gente comemora, tá bom? Muitíssimo obrigado, bom evento a todos e todas. Nós agradecemos igualmente, professor João, por sua confirmação da importância deste evento. E na abertura desses debates que ocorrerão aqui ao longo do mês de março, a proposta, como bem disse o professor João, é tratarmos algumas temáticas, e por isso mesmo o nome do evento é Precisamos Falar Sobre. E hoje nós vamos falar sobre o feminino e o novo anormal. E para tratar dessa temática, nós temos o enorme prazer de receber, para ser entrevistada, a professora Liege Lise, que é psicóloga e psicanalista, também é membro do IPLA, que é o Instituto de Psicanálise Lacaniana de São Paulo, além de atender em clínica particular, é também coordenadora da clínica escola e do curso intermediário do IPLA. Professora Liege, nós a recebemos com muito prazer, seja muito bem-vinda. E quem vai conduzir esta entrevista é o professor doutor Francisco Neto Pereira Pinto, também psicanalista, contista e professor de direitos humanos e diversidade do UNITEPAC. Então, eu passo a palavra para o senhor, professor Francisco, para a condução dessa entrevista. Muito obrigado, professora Priscila, professora Fabiana e também professor João de Deus. É sempre uma grande honra e muito prazer poder estabelecer uma interlocução com a Liege e, por extensão, também aqui com o IPLA, que tem feito uma parceria muito interessante conosco com a nossa Liga Araguainense de Psicanálise e Educação, que também coordeno, e que tem toda uma equipe que está ajudando na organização desse evento, equipe que está nos bastidores. Então, agradeço cada um dos membros da nossa Liga. Vou citar alguns nomes, correndo risco de deixar alguém de fora, mas o Alex, a Marta, a Milena, a Márcia, a Lorena, o João Vitor, em especial e em particular. Bom, então, antes de começar a entrevista propriamente dita, eu gostaria de dar boas-vindas à Liege e pedir que você fale suas palavras iniciais. Boa noite, quero especialmente agradecer por esse convite de estar hoje aqui com vocês, essa iniciativa do NITEPAC, da Universidade Federal do Tocantins, da Liga de Psicanálise de Araguaína, a qual o Francisco coordena, e dizer que Araguaína já foi uma cidade em que eu estive em novembro de 2019, Francisco lembrava há pouco, tive a oportunidade de estar aí, trabalhando a temática da psicanálise, articulada à educação, aos novos sintomas, e hoje, em especial, podendo falar um pouquinho sobre o feminino, esse tema tão caro, a psicanálise, e que vem tão acalhar, né, nessa semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, e em especial, essa atividade que vocês estão organizando ao longo de todo esse mês de março. Poder abrir essas atividades, para mim, é um motivo de honra. Agradeço especialmente à professora Fabiana, à Priscila, João de Deus, Francisco, essa oportunidade de estar podendo ter esse encontro, e nós podermos estar falando a respeito dessa temática tão cara e tão atual. Então, vamos lá. Lége, eu vou fazer aqui um breve pano de fundo para a nossa primeira pergunta. Então, quem está aí nos acompanhando, já pode pegar uma água e se segure, porque a conversa vai começar. O portal R7, no dia 7 do 3, agora de março, noticiou, a partir de dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que, ao todo, em 2020, foram registrados, abre aspas, foram registrados 105.671 denúncias de violência contra a mulher. Fecha aspas. Desse total de registros, abre aspas, 72%, o que corresponde a 75.753 denúncias, são referentes à violência doméstica e familiar contra a mulher, informou a pasta. Fecha aspas. Ainda de acordo com a matéria, esses números estão bem longe da realidade, porque, segundo a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, Cristiane Brito, abre aspas, em vários estados brasileiros, como o Distrito Federal e São Paulo, 70% das mulheres vítimas de feminicídio nunca denunciaram, nunca passaram pela rede de atendimento. Fecha aspas. Então, é o cenário que nós temos, até intuitivamente a gente tem mais ou menos uma ideia, mas está aí os números para confirmar. Liange, então, primeira questão. Esses dados, eles são certamente anormais, mas os tempos que nós também estamos vivendo, e a mulher também, são cada um ao seu modo, anormais. A psicanálise tem uma chave de leitura bem interessante sobre isso, não é? Fica à vontade. Francisco, te agradeço especialmente pela articulação que você faz, disso que choca a violência contra a mulher, esses números alarmantes, esse momento atual que nós estamos vivendo, que você chamou de anormal, e aqui eu gostaria de citar um texto a partir do qual eu me inspirei nessa fala de hoje, que é um texto do psicanalista Jorge Forbes, que preside o instituto no qual eu trabalho, o Ipla, o Instituto da Psicanálise Lacaniana, aqui em São Paulo. E ele escreveu um texto chamado O Novo Anormal, diante desse momento que nós estamos vivendo, inusitado, imponderável, sem precedentes, a tentativa de nós tentarmos restituir o normal, e ele está dizendo não terá um novo normal, mas sim um novo anormal. E você, na sua pergunta, articula isso numa vertente, a violência contra a mulher, sem dúvida, é um anormal a ser repudiado, e por outro lado, o anormal que também o feminino encerra. Então, a partir dessa clave do anormal, e aqui fica uma sugestão para vocês lerem esse artigo de autoria de George Forbes Novo Anormal, eu gostaria de me servir de três referências de Sigmund Freud para introduzir o meu raciocínio. A articulação, a reflexão que eu trarei hoje é a partir da psicanálise, dizendo que, na verdade, a psicanálise nasceu da escuta de um homem ao feminino. A psicanálise é um tributo ao feminino. Eu diria que a gente pode afirmar que ela nasce da escuta de Freud ao sofrimento das histéricas, e hoje ela também se empresta à escuta do excesso desse feminino que se expressa em outras formas de sofrimento e é um convite a esse percurso de uma análise que é poder levar a pessoa à sua singularidade. Então, se vocês me permitem, eu gostaria de citar três referências a partir de Freud sobre o feminino, uma vez que eu já disse que a psicanálise nasce dessa escuta ao sofrimento da histeria, sofrimento esse que não é só exclusivo do gênero feminino. Na época de Freud também existiam histéricos masculinos. E na psicanálise a histeria ela não está só associada a um gênero ligado à sexualidade, ao sexual, à diferença sexual, mas sim a histeria enquanto a nossa relação com o nosso desejo e nele sempre a marca da insatisfação que expressa em última instância a nossa incompletude. Aí que o feminino e a psicanálise eles têm uma relação íntima porque a lógica da psicanálise é a incompletude e o feminino expressa essa incompletude. Então, eu me permito citar Freud uma passagem dele em 1925 onde ele está respondendo a uma carta de Mery Bonaparte em que ele diz a grande questão que jamais foi respondida e que ainda não fui capaz de responder apesar de meus 30 anos de pesquisa da alma feminina é abre aspas o que quer uma mulher fecha aspas 1925 passados sete anos em 1932 num uma das suas conferências intituladas conferência de número 33 e 3 intitulada feminilidade ele assim encerra o seu texto o seu escrito se desejarem saber mais a respeito da feminilidade indaguem da própria experiência de vida dos senhores ou consultem os poetas ou aguardem até que a ciência possa dar-lhes informações mais profundas e mais coerentes cinco anos depois 1937 num dos seus últimos artigos análise terminável e interminável é uma passagem preciosa a partir da qual eu irei articular com o que Francisco trouxe desse duplo caráter do intolerável do anormal e do anormal enquanto esse traço feminino ligado na psicanálise ao excesso Freud diz penso que desde o início isso se referindo a diferença a forma como homem e mulher lidam com a sexualidade penso que desde o início o repúdio da feminilidade marquem essa expressão o repúdio da feminilidade teria sido a descrição correta dessa notável característica da vida psíquica dos seres humanos me permitam repetir penso que desde o início o repúdio da feminilidade teria sido a descrição correta dessa notável característica da vida psíquica dos seres humanos o que Freud aqui está dizendo é que frente a diferença sexual o feminino portando a falta como referente a partir de um operador lógico presença ausência no caso para ele o sexo masculino a presença do falo o sexo feminino a ausência do falo ele vai dizer frente a isso tanto o feminino quanto o masculino e o feminino também traz do ponto de vista psíquico porque é como nós significamos essa diferença um repúdio ao feminino ora repúdio esse e aqui vai ficar outra referência a vocês para quem se interessar e quiser aprofundar um texto essa minha fala hoje eu vou conversar e eu vou trazer como referentes dois homens dois psicanalistas que como ninguém escutaram e escutam o feminino segundo Freud e George Forbes existe um texto de autoria de George Forbes que se chama A Mulher e o Analista Fora da Civilização e ele vai fazer um recorrido desde antes de Cristo grandes filósofos pensadores artistas escritores até mesmo poetas que se referem ao feminino de uma forma debochada de uma forma degradada de uma forma a insultar ou até mesmo a xingar a mulher ou seja essa violência que Francisco traz em especial ao feminicídio que hoje eu acho que é algo que ganhou infelizmente a cena a cena do mundo desde sempre a mulher sofre essa violência mas é uma violência em especial por uma dificuldade que existe em poder responder aquela pergunta que Freud coloca Mary Bonaparte o que quer uma mulher mal sabia Freud que nem a gente sabe dizer porque a própria mulher esse querer e é enigmático e frente a uma dificuldade aqui é um raciocínio de Jorge Formes frente a uma dificuldade que a civilização que a cultura tem de dizer de responder essa pergunta porque a mulher traz como característica esse excesso ao qual eu me referi anteriormente o excesso a particularidade a esquisitice marcas de um jeito muito particular de ser antepondo aqui ao jeito a um culturalmente estabelecido padrão masculino da ordem da razão que se expressa desde as vestimentas Farbes nesse texto cita alguns exemplos por exemplo se você abriu um guarda-roupa feminino é uma diversidade de trajes cores um roupeiro masculino nem tanto duas mulheres com o mesmo traje numa festa talvez uma vai passar a maior parte dela no banheiro já o homem não quanto mais parecido for um homem com outro homem no smoking na garapata borboleta no sapato pico fino isso expressa culturalmente essa lógica de uma organização da nossa cultura uma lógica fálica de um ordenador em comum que unifica e universaliza o masculino o feminino não tem esse operador por assim dizer lógico que unifique daí dizer que não existe para a psicanálise um quantificador lógico que vai dizer homem igual mulher por quê? porque a psicanálise parte do princípio que cada um de nós é único e singular então para articular Francisco com essa sua pergunta a primeira coisa que eu trago é essa afirmação freudiana do repúdio ao feminino repúdio esse que está presente ao longo de toda nossa civilização na forma ou na dificuldade que existe de dizermos o que é o feminino o que define a mulher existe uma uma fala muito polêmica que foi inclusive manchete de um jornal na Itália quando Jacques Lacan afirma a e ele afirma ele coloca uma letra com uma barra a mulher não existe ah Lacan está negando a mulher não Lacan está dizendo que não existe o a artigo universal para dizer da mulher podemos dizer o homem mas não podemos dizer a mulher para a psicanálise para a mulher estar ouvir ao encontro da lógica da incompletude existe uma mulher e cada uma é uma daí que grandes corporações até recentemente igreja exército a presença do feminino não estava tão em evidência como hoje está esse é o segundo ponto que eu vou articular a essa sua pergunta Francisco dizer que a lógica da psicanálise é a incompletude é porque a psicanálise traz a criatividade como o nosso maior patrimônio humano e é na medida que a gente consente que somos seres incompletos que a falta nos é estrutural não só do ponto de vista do feminino ligado a sua diferença sexual mas a falta enquanto a incompletude da nossa razão Freud quando diz que ele inaugura a terceira ferida narcísica humanidade dizendo eu não é senhor na sua própria casa o descentramento da razão uma vez que o inconsciente o que nos escapa o que nós desconhecemos de nós mesmos porque no âmago no nosso âmago o que nós trazemos é um vazio a respeito do que nós somos para a psicanálise não existe uma essência humana a nossa existência é que vai determinar a nossa essência o nosso estar é que dirá do nosso ser então nesta lógica da incompletude Francisco que aproxima liga e imbrica a psicanálise e o feminino também a possibilidade das inúmeras saídas criativas que nós temos diante da vida porque só se pode criar na medida só se pode criar só se pode buscar só se pode desejar para a psicanálise na medida em que existe a falta o completo tampona o completo não nos provoca não nos desafia e a insatisfação feminina que é o traço frente essa relação com o desejo humano né essa insatisfação ela tanto pode ser um motor de criatividade ou se nós ficarmos na queixa querelante ela será uma uma insatisfação que nos paralisa que nos imobiliza no movimento da vida interessante eu te respondo a primeira parte tem a segunda parte mas eu vi que você quer fazer alguma colocação aí vamos lá é só um link quando você fala do Jacques Lacan dizer a mulher não existe mas os homens são dados ao padrão a gente vai entrar nisso daqui a pouco eu lembro que nesse texto que você está falando que você mencionou do Jorge Forbes ele dizia o seguinte bom se fosse então se não fosse a essa abertura do feminino né que é dada da criatividade né que escancara vamos dizer assim a falta a insatisfação mas que também está em busca da criatividade os homens estariam ainda lá na época da pedra lascada ainda né de tacar um ao redor do lado do outro fazendo ou seja a criatividade olha onde nós chegamos com tudo isso então tentar deixar o padrão deixar tudo como estar que é meio que uma tendência masculina se contrapõe essa te provocando tem tem um outro texto dele se eu não me engano todo mundo quer amor uma entrevista dele muito antiga para a revista Meryclerc em que ele diz assim Francisco que se não fosse que a mulher é a pedra no sapato no caminho do homem né parafraseando claro é a pedra no caminho né parafraseando Drummond é porque exatamente o que a mulher vai o tempo todo denunciar o que ela vai dizer o que ela vai pela sua insatisfação trazer a baila é que existe algo que pode ser feito inscrito criado e que o movimento da vida é exatamente esse a insatisfação feminina é o que por excelência vai inscrever né que a gente precisa constantemente estar inventando não só inventar né inventar sustentar as invenções passá-las no mundo daí outro operador clínico dele a invenção e a responsabilidade não basta você ser criativo você também precisa passar isso legitimar isso na vida no mundo né o feminino exatamente ele traz isso e por isso ele incomoda né como assim por que que você quer isso já não tá já não tá de bom tamanho você não já escolheu isso pronto né cega essa eterna diferença que aparece no feminino e no masculino né é cada um aqui eu acho que pode puxar na sua memória nas parcerias né essa diferença que se inscreve num jeito de expressar a insatisfação e sempre querer algo melhor diferente né e a lógica masculina que é uma tendência de negar essa falta de não querer consentir que algo falte por quê? porque isso angustia e num mundo globalizado num mundo como chamam o psicanalista brasileiro na terra dois o que nós estamos vivendo é assim uma era múltipla uma era de inúmeras possibilidades né uma era que quebrou esse padrão vertical o patriarcado né referentes referentes fálicos da era moderna que nos balizavam frente as nossas escolhas e frente a expressão dos nossos gostos e satisfações o pai na família o professor na escola o chefe na empresa as instituições sociais com as suas figuras que balizavam os comportamentos esse mundo vertical ele ruiu com a globalização um mundo sem fronteiras né a lógica do mundo deixou de ser vertical e passou a ser horizontal e isso faz com que em nós habite muito mais do que antes tempo a incerteza a angústia por quê? porque é um mundo que perdeu aquela lógica masculina fálica padronizada universal é um mundo múltiplo aí aí a lógica feminina vir mais ao encontro desse mundo e daí também homens e mulheres apresentarem nesse momento mais dificuldades em se exercitarem nos seus papéis teve um café filosófico na CPFL cultura de curadoria do Forbes em que se chamou isso está até disponível no YouTube né a globalização é feminina e ele justamente vai dizer que esses novos tempos eles estão colocando novas questões ah isso quer dizer então que se a globalização é feminina a mulher está nadando de braçada e o homem está no inferno e ele vai colocar uma questão é esse novo tempo a pergunta que ele faz é o que pode hoje uma mulher e do que sofre hoje um homem e talvez uma das coisas que o homem hoje Francisco esteja sofrendo é frente àqueles papéis aquelas identidades garantidas de um mundo moderno que hoje não se validam mais e tentativas reacionárias passadistas de tentar lidar com o novo recorrendo a prerrogativas papéis como a força o autoritarismo que nesse mundo não respondem mais você tocou fogo no parquinho então eu vou desdobrar essa questão que você já tangenciou aí para a gente ver então como é que fica a mulher nesse tempo que a gente está vivendo na pós-modernidade e como que fica o homem também e como que isso se articula com a questão da violência que nós colocamos lá em cima mas primeiro então como você falou sobre a sociedade de hoje da Terra 2 só quem está nos acompanhando lembrando que Terra 2 é um conceito que foi desenvolvido e trabalhado e é trabalhado pelo psicanalista brasileiro Jorge Forbes e aí quem está nos acompanhando no YouTube depois da palestra mas não agora pode colocar aí no YouTube Terra 2 TV Cultura porque tem um programa chamado Terra 2 que foi desenvolvido e é apresentado também pelo Jorge Forbes depois quem quiser conhecer me permita me permita essa palinha Jorge Forbes eu acho que ele é um pensador brasileiro um pensador das humanidades um psicanalista mas que também pensa as humanidades e o programa Terra 2 que foi prêmio de melhor programa da televisão brasileira por esses episódios de duas temporadas na TV Cultura na verdade Francisco foram os mais de 30 anos de teorização de avanços que ele vem fazendo a partir da psicanálise lendo o homem pós-moderno vendo as mudanças que nós estamos sofrendo com o advento desse novo tempo traduzidas para a linguagem da teledramaturgia então a partir também deste conceito Terra 2 tanto expressa esse novo mundo que geograficamente é o mesmo mas que mudou como ele diz do nascimento à morte passando pelo exercício do feminino do masculino e das mais diversas expressões desse feminino e desse masculino na sexualidade na vida amorosa no mundo do trabalho porque é óbvio a mulher ocupou espaços de trabalho e poder que antes eram exclusivamente masculinos mas vamos voltar aí a sua pergunta eu fiz uma digressão aqui que você queria abordar me desculpe é que eu não queria perder o teaser do que você disse ótimo então você está dizendo também com o Jorge Forbes e a psicanálise que a sociedade hoje de Terra 2 que é uma sociedade flexível líquida horizontalizada como você já colocou multicentro multireferenciada então nesse mundo as mulheres elas vamos dizer assim teriam mais facilidade de se movimentar os homens por sua vez já por ser mais dado vamos dizer assim ao padrão teria mais dificuldade em tese estou colocando eu vou te responder inicialmente com duas referências poéticas uma é Carlos Drummond de Andrade que num dos seus poemas abre dizendo quando eu nasci um anjo torto disse vai vai carregar vai ser ghost na vida vai carregar a bandeira né e Adélia Prado também mineira uma poeta responde a esse poema de Carlos Drummond o título da sua poesia é com licença poética onde ela vai dizer que o ofício de carregar a bandeira não é dada a essa essa condição da mulher vai ser ghost na vida vai carregar a bandeira anjo torto isso é coisa para o homem mulher é desdobrável então me servindo dessa referência da Adélia Prado mulher é desdobrável a gente pode aproximar da psicanálise nessa flexibilidade que o feminino que a lógica do feminino inscreve sendo a lógica do masculino mais rígida o padrão o universal o o racional enquanto o feminino é o do detalhe é do gosto particular é das esquisitícias é das coisas de mulher né que escapam a essa explicação o que muitas vezes se expressam nesse excesso mulheres amam o excesso mulheres cometem mais excessos agora veja tem aqui uma coisa que eu te falar me ocorre dizer para a psicanálise tem uma diferença a mulher e a histérica a histérica é um homem de saia a histérica é aquela que frente o reconhecimento de que algo falta ela tenta restituir a ordem unida ela tenta se colocar numa lógica que lhe dê um espaço maior de força de poder de lidar com o inefável com o imponderável com o intangível da vida de uma maneira que aproxima aproximada à lógica masculina a lógica feminina é essa que inclui o intangível o imponderável o inefável porque sabe que no fundo a falta o vazio é o nosso ponto de encontro então Francisco é com isso dizer que enterra um sim existia uma lógica fálica uma lógica masculina que regia o mundo as relações enterra dois essa lógica ela se horizontaliza nós estamos numa transição a dizer então enterra dois é beleza não não é fazer uma apologia enterra dois mas é dizer que é um mundo com maiores possibilidades de expressar as singularidades as diferenças o que escapa é esse padrão uma vez que esse mundo não é mais um mundo padronizado é no título dessa fala o feminino e o novo anormal o que essa pandemia escancara é terra dois essa pandemia nos coloca frente a um inusitado a perda absoluta de um padrão de um normativo diga-se de passagem normativo hoje né é nós nos isolarmos né pra gente preservar o que temos de mais caro que é a vida nossa e daquele que nós amamos e também de uma consciência né de de que a lona que cobre o nosso telhado é a mesma para todos né então meu compromisso pra com a minha vida e daquele que me é próximo e também distante né em em um mundo que passa por um impacto como esse que nós estamos vivendo a flexibilidade a solidariedade o empréstimo do afeto responsável a inclusão de uma lógica não totalitária que vem ao encontro do que até então a gente aproxima do feminino podem nos ajudar muito mais a lidar com esse novo mundo anormal mundo esse em que os padrões eles estão absolutamente chapalhados até porque não existe nenhum padrão nenhum protocolo universal de como se lidar com um vírus porque em cada corpo né em cada pessoa ele reage de uma forma muito muito particular não se pode depreender um padrão né e quebrou todos os padrões a gente vai precisar se reinventar absolutamente né e se reinventar de maneira a incluir essa lógica que anteriormente eu me referia muito interessante ainda bem que essa palestra essa entrevista esse bate-papo tá sendo gravado que daí a gente pode retomar depois essas muitas referências se localizar quer dizer e elaborando né muitas das questões que são aqui trazidas olha já estamos indo pro final vou te provocar mais um pouco ainda a violência então como meio para lidar com o conflito é um recurso antigo do qual o homem ele lança a mão como bem mostra por exemplo o relato bíblico de Caim e Abel você acha que esses números que nós falamos agora há pouco que foi divulgado no dia 7 né pelo ministério da mulher dos direitos humanos da família eles indicam que os homens têm pouca flexibilidade subjetiva para lidar com o feminino e nesses tempos né e também com esses tempos desbossolados para empregar então a expressão do Jorge Forbe quer dizer não é a única causa mas pode estar relacionada com essa dificuldade até porque a gente viu que 72% dessa violência contra a mulher é uma violência doméstica por exemplo só acrescentando um pouquinho em 2020 assim que a pandemia começou e teve essa questão fica em casa né que foi o chamado vamos dizer assim claro então no mês de maio junho por exemplo o número de violência contra as mulheres já tinha ultrapassado feminicídio só já tinha ultrapassado os números de 2019 é uma provocação o que você acha? vamos lá eu acho que tem sim esse elemento que você traz eu acho que não só Francisco com relação as parcerias amorosas eu acho que em diversos exercícios dos papéis da vida vou chamar aqui do jogo da vida existe uma tendência de um retrocesso de uma dificuldade de incluir essa lógica esse buraco do nosso incompleto não só por parte do masculino por parte do feminino também por demandas às vezes de querermos restituir num novo mundo em novas parcerias papéis tanto demandando isso ao homem como demandando isso à mulher de um exercício de vida que não cabe mais nisso então duas coisas que eu queria dizer Francisco a primeira a saída reacionária pela força belicosa de instituir a ordem num pacto violento é uma tentativa de restituir um tempo que se perdeu Forbes list os livros de autoajuda como se houvesse um padrão para dizer como a gente tem que ser quando na verdade a responsabilidade é que cada um faça escolhas legitime um estilo de ser e estar no mundo e se responsabilize por isso as inúmeras religiões muitas religiões que vem num sentido de tamponé essa angústia diante do que a gente está vivendo porque é um tempo diante do qual a gente tem estado sim muito angustiado frente a essa incerteza e aí a psicanálise que faz esse convite no sentido de dizer sim a gente pode se harmonizar com esse intangível a gente pode dizer que o desconhecido nos é familiar como um texto de Freud um Heimlich e sim Francisco a família é um dos lugares mais perigosos às vezes de a gente viver porque é o nosso próximo muitas vezes naquela máxima de que o ser humano é um bicho perigoso é o nosso mais próximo que muitas vezes é capaz de fazer conosco nós mesmos fazemos com nós nem o que o nosso pior inimigo faria e nisso uma outra articulação que eu queria fazer é que mesmo em situações as mais inusitadas mesmo diante daquelas situações em que a pessoa não escolheu aquilo que está lhe acontecendo ela é responsável por aquilo que lhe acontece e é só na medida que ela diz isso que está acontecendo comigo tem a ver comigo e serei eu que terei de me haver de dar uma resposta de me posicionar de buscar sim formas de como sair dessa condição degradada violenta humilhante indigna é só na medida que a gente escolhe o que nos acontece que a gente pode encontrar saídas daí que o discurso da vitimização ele não vem ao encontro dessa lógica que chama cada sujeito a responsabilidade pela sua existência pela sua vida pelas coisas que lhe acontecem e não é uma responsabilidade feito um julgo um peso não é só na medida que a gente consegue se responsabilizar é que a gente consegue ser livre na psicanálise primeiro vem a responsabilidade não é sou livre logo responsável não eu sou responsável logo eu sou livre porque é só na medida que eu sou responsável é que eu posso fazer escolhas e é na medida que eu faço as escolhas que eu me coloco num exercício de liberdade liberdade e escolhas essas que constantemente a gente precisa corrigir a rota frente a um mundo sem padrão frente a um mundo que em especial nesse momento nos coloca nos coloca diante do que tem de mais estranho e para finalizar posso? ainda não? é porque você tocou num ponto Leia que eu acho muito interessante até queria te interromper nesse sentido vamos lá eu já achei que eu tivesse que ir para a pozo você disse já estamos passando nosso tempo é verdade mas aqui esse ponto eu tenho que pensar é que para a psicanálise há uma diferença entre culpa e responsabilidade então veja nessa fala sua quando você fala da responsabilidade por aquilo que nos acontece você poderia fazer essa diferenciação pode fazer essa diferenciação para ficar bem claro a diferença entre responsabilidade como que a responsabilidade abre caminhos para a liberdade que você estava falando a culpa ela é um conceito por excelência freudiano a culpa é um operador para Freud constituinte da nossa psique é ela que nos permite pela moral nos construirmos enquanto civilização enquanto sujeitos sociais culturais porém Freud era de um tempo de um mundo vertical um complexo de édipo é por excelência a verticalidade uma sociedade pai orientada como eu dizia o pai o professor o chefe todas essas insígnias de lei que diziam meu filho em mulher não se bate jamais você não pode insultar uma mulher dessa maneira eram preceitos morais que se transmitiam e havia um balizamento no mundo de hoje na medida em que eu posso podemos mais do que queremos o que me baliza onde vão estar os meus referentes do que eu posso do que eu não posso uma vez que é um tempo em que somos todos iguais nessa noite uma horizontalidade em que não existe né diferenças embora as diferenças sim existam é preciso que se diga né existe sim uma tentativa de se achatar se anular vai nos levar ao pior negar a diferença então Francisco o operador o orientador da responsabilidade Lacan disse da nossa posição de sujeitos somos sempre responsáveis Freud num trabalho estudo sobre histeria vai dizer que o paciente é responsável não só pelos seus sonhos como também pelos seus sintomas 1895 ele fala da responsabilidade e George Forbes num livro inconsciente e responsabilidade para uma psicanálise do século 21 que foi prêmio Jabuti neste livro ele fala de uma clínica e de uma sociedade além do édipo ele fala que em terra dois não existe esses orientadores que vinham reverberados pela figura pela figura vertical do pai e que frente esse mundo que não existe mais um modelo um parâmetro a partir do qual eu me espelho para as minhas ações e que isso por certo vai fazer com que frente aos meus atos frente à minha satisfação eu me sinta perdido e eu não existindo a lei do outro então eu posso fazer minha própria lei aonde a partir de qual orientador de qual princípio o sujeito pode e precisa se implicar a partir da responsabilidade a culpa o referente está externo é o outro a responsabilidade na psicanálise é um referente íntimo no qual o sujeito pode ser chamado a responder como eu disse anteriormente aquilo que lhe acontece e que ele não escolheu e também aquilo que ele escolhe então culpa e responsabilidade são dois operadores são dois orientadores na psicanálise freudiana edípica um orientador moral na psicanálise da terra dois um orientador ético porque caberá a cada sujeito se haver como diz Jorge Forbes nesse seu livro com a forma como o sujeito vai usufruir do seu corpo e da sua vida orientador esse que é o que na clínica dos novos sintomas que não respondem mais aquela psicanálise de Freud os sintomas mudaram porque porque a expressão de sofrimento do ser humano também mudou nesse novo tempo frente a esses novos sintomas não adianta você apelar a um outro a um grande outro esse sujeito da terra dois é um sujeito pautado em outras formas de organizar a sua subjetividade e a responsabilidade é o que melhor pode implicá-lo diante dessas escolhas então nesse sentido na medida em que você se implica na medida em que você se arrisca que você faz escolhas e se responsabiliza por elas e se você deu com os burros na água porque a coisa mais certa é o erro ainda assim a chance de você corrigir a rota reconstruir a via e se reinventar muito bom então eu agradeço pelas suas palavras uma última fala só para fechar e aí eu abro para as suas considerações fique muito à vontade muito obrigada desculpe por ter me antecipado Francisco eu quero agradecer especialmente a você ao João a Priscila a pró-reitora que nos acompanhou quando da abertura dos trabalhos hoje dizer da minha ímpar alegria satisfação de poder estar aqui e pela oportunidade de refletir acerca desse tema é uma honra para mim estar abrindo todas as outras essa série como disse Priscila de palestras de entrevistas de atividades que vocês estão promovendo é um motivo de muita alegria e bem dizer que sempre me servindo como já nos aconselhava Freud dos poetas tem um verso de Tamara Assunção interpretado pela Zélia Duncan que diz a vida não está certa nem errada ela aguarda apenas a nossa decisão eu acho que esse é um tempo um mundo onde muitas decisões elas se inscrevem na pauta do nosso dia e a gente precisa se haver com isso num saber incompleto num tempo de um intangível e de um imponderável mas que ainda assim se arriscar é a forma que a gente tem de poder inventar novas respostas e para trazer esse tema para fechar esse tema do feminino eu queria trazer Vinícius de Moraes que diz assim as mulheres as mulheres as mulheres são como músicas cada uma com seu signo regendo sua feminilidade muito obrigada muito obrigada você Eliege e obrigado também todos que nos acompanharam nesse momento então boa noite tchau tchau tchau